E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Pessoal, vou fazer um videozinho rapidinho aqui sobre o míssil, opa, pera aí, AGM-65H, o nosso Maverick. Como vocês sabem, o alcance dele de travamento é em torno de 7 a 8 milhas. Vamos usar um recurso aqui através do nosso boot switch aqui, boot switch, esse botão aqui, senhores, ele tem a posição para trás, para o meio e para frente. Na posição do meio, você apertando ele para dentro durante alguns segundos e travando o alvo com o nosso amiguinho aqui, é possível conseguir uma altitude de 25 mil pés ou mais, se for necessário. É possível travar o alvo com esse Maverick, 65H, numa distância maior. Vamos ver se nós conseguimos em torno de 14 milhas, travamento do AGM-65H. Desculpa aí pessoal, é que eu estou correndo, o vídeo de hoje tem que ser curtinho. AGM-65H, usando no sistema Force Correlator, no boot switch, na posição aqui, na posição do meio, apertando durante alguns segundos. De preferência, 3 a 4 segundos. E depois travamos ele com o SP aqui. Por isso, bora lá. TGP, ligado, liga aqui, volta para cá. Vamos mandar o nosso sensor para lá. Beleza, vamos dar outro zoom. Vamos configurar aqui o Maverick. Vamos deixar ele assim, só para andar mais rápido aqui, que já estamos em torno de 17 milhas. Vamos travar o alvo com o laser. Dar outro zoom aqui. Travado, vamos tirar esse sensor de navegação de lá de cima. Nosso SP está lá. Já temos 15 milhas. Nossa, voltei de correr aqui pessoal. Vamos mandar o Maverick para lá também. Outro zoom. 14 milhas. Desliga o laser. Segura o... Opa, desculpa aí. Segura o boot switch no meio e aperta ele para lá dentro durante alguns segundos. Estamos a 13 milhas. Vamos ver se nós travamos ele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Espera aí que não está no meio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Travado. 11 milhas. Fogo. 11 milhas. Já pode sair da área. Só ligar esse sensor daqui para ficar mais bonito o filme. Vamos ver se nós conseguimos acertar o alvo. O nosso Maverick 65H está descendo. Sistema Fosse Correlator. Já, já ele chega lá pessoal. Calma aí. Calma. Paciência é uma virtude. AGM 65H. No sistema Fosse Correlator. É. Chegou perto pessoal. Mas atingiu ele. Olha lá. Aí ele sai no fumaço. Já gera explode. Você quer ver? Fica aí cara. Morreu. Deixa eu voltar lá só para vocês verem uma coisa. Você viu que ele não acertou em cima. Mas chegou perto. Deu para entender a mecânica da coisa? Que já foi 4 minutos. Esse botão que eu estou colocando o mouse aqui é chamado de Boot Switch. Ele tem uma posição para frente. No meio. E para trás. Na posição do meio. Você aperta ele para dentro durante algum segundo. De 3 a 4 segundos. Depois usa o nosso amiguinho que é marcador de alvo. Para travar o Maverick. Numa distância em torno de 15 milhas náutica. Em altitude de 25 mil pés. Você consegue travar o Maverick em uma distância maior. Por isso é muito bom quando você está pegando defesas aéreas. Você tem que ficar o mais longe possível. Beleza pessoal? Simulador de voo de combate para iniciante. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Mas essa função Force Correlate é muito útil. Porque ele ajuda muito quando você tem que travar um alvo a uma distância maior. Beleza? Espero que tenha sido útil. E aqui é o negócio pessoal. Assina o canal. Senão não tem vídeo. Quanto mais gente clicar lá no sininho. Mais notificações vocês vão ter. Valeu? Fui. Até o próximo. Tchau.